Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui é o Gusto Falei Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo desse canal aqui fazendo a nossa prévia e... e eu tô... assim é complicado, sacou? eu vou tentar não ser tão estressado porque... mas vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos falar começar, roubar o bagulho e a gente vai falar um sobre, tá? vamos lá, primeiro reset de fundos, isso aí é padrão, toda semana tem colocando 50 reais acumula 40k de cash botando 500, acumula 400k de cash, ok? acumulou com o semanal, vocês sabem como funciona, já, né? eles vão botar um exemplo, botar 50 reais aí acumulou, você vai chegar pra você 10k de cash então você vai poder pegar mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil e quando você acredita o Game Soul você coloca 500 conto e você vai poder pegar mil tormentas, cinco pacotes de almunidas cinco pacotes de caveira um pacote de bênção de pródus um pacote de recompensa do centenário Deus do Relicário em determinados horários do dia a clareira do L5 os horários seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um e menos, sempre com espaço de três em três horas entre um horário e o outro vai aparecer um boy, você vai matar e vai aparecer, você vai poder pegar a alma do Deu Gelecário um pacotinho e dentro desse pacote, você vai poder pegar cinco de espírito do fantasma cinco de arrependimento cinco de espírito das sombras cinquenta alma da refinada na besta cinco magoei, duzentos de cristal do dragão vinculado e cinco daqui pra grande pra garagem vinculado lembrando que são só duas dessas opções que vocês vão conseguir encarar a caixinha e lembrando que é aleatório em busca do pato maluco é um evento que particularmente eu gosto bastante, tá? você vai marcar a FK e vocês largando a FK vai dropar esse bichinho aqui bonitinho que é o pato maluco você juntando uma certa quantidade você vem aqui na clare, clare, ok? aqui no evento O e você vai poder estar trocando por alguns desses itens os itens são pixel superior peça de armadura peça de espada peça de amuleto peça de escudo tudo do zodíaco pra você fazer o teu zodíaco pena da tormenta pena da promessa orbe de evolução um orbe de evolução dois três essência de absorção pedra do rei pacote de ração de montaria pérola sabedoria superior chave de roda sacola de ouro e magoei ok? esse evento é o que estava demorando pra aparecer que na minha opinião é um, assim dos eventos que saiu na minha opinião esse era o mais esperado por todo mundo demorou muito pra vir nele tá? mas graças a Deus veio parabéns a moderação por ter percebido demorou um pouquinho mas percebeu que toda a população do asa de cristal estava esperando por esse evento e ele consiste em que? durante o evento aparecerão plantas na clareira do L5 em determinados horários do dia jogadores deverão colher as plantas e vão receber e obter 20 cristais de envenenamento pra garagem isso é infinito enquanto tiver planta na clareira você vai podendo coletar se você tiver sozinho você vai poder coletar todas se você puder ok? aqui está os plantinhos horário é 9, 15, 18 e 23 esse evento é excepcional parabéns a moderação por esse evento os novos títulos de consumer point de um cacá você consome um cacá de pontos e você vai poder estar pegando os títulos são os mesmos os atributos são os mesmos só vai mudar um nome no caso agora tem na dúvida se faça de doido I love you flore da noite princesinha de vidalha príncipe de vidalha o importante é o que importa carinha que mora logo ali tudo pelo agora é tudo pelo poder tudo tranquilo está favorável está tranquilo está favorável e semeador do caos ok? os novos títulos darão atributos iguais aos já existentes ok? tá vamos aqui super rank de consumo durante o período do evento jogadores que terminaram a semana no rank de consumo em determinada exposição que consumirem o mínimo de registro de cristais receberão maravilhosas recompensas entendam isso eu já vi muito idiota ir no fora falar que não ganhou porra nenhuma porque não teve o requisito mínimo para pegar a porra da recompensa então você idiota vai no foro falar merda por que eu não recebi presta atenção pacote supremo 1 necessário consumir no mínimo 500k de cash significa que se você tiver em primeiro lugar menos de 500k você não ganha esta porra o idiota do caralho ignorante burro então presta atenção você precisa ter que consumir 500k de cristal de cash entenda isso se você tiver 499.999 você não pega você tem que ter 500 mais a partir de 500 500.000 e 1 500.000 e 2 500.000 e 3 e assim possivelmente você fazendo isso você vai ganhar um traje halloween o mensageiro do halloween asas do imperador do inferno cartão do título do seu travesti é esse aqui que é bem parecido com o título de consumo de um caso o que eu acabei de falar antes o título provavelmente é o mesmo os atributos da asa é da asa mais forte para quem tem aí a do imperador sagrado imperador sagrado não qual o nome daquela bosta isso eu estou logado com a conta certa é esses atributos aqui é a mesma coisa não muda nada aí aqui as asas eu particularmente achei mais bonita a do rank 2 do que a do rank 1 essa particularmente achei bem o que eu vou dizer meio porca tá ligado pelo que eu tenho feito uma parada de jama um pouco mais bonitinha mas parece que gastaram toda a criatividade fazendo a segunda e quando fizeram a última que foi essa bosta estranha aqui tem a última que o pessoal já deve conhecer essa asa aqui que ela vem no pacote de cash do level do level 20 quando você gasta 5k de quia você pode ganhar o design dessa asinha aqui aí tem essa montarete que eu achei muito maneira tá ela já vem com os atributos da nova montaria do jogo no caso as novas montareias do jogo então eu acho ela bem da hora tá o patch é muito bonito a luluzinha ó que bonitinho legal o traje é o atributo do traje mais forte atual aí tem essa aqui meio dracula e essa coisa aqui estranha que eu não entendi tirando pelo sapatinho o resto acho que não tem muito a ver com o halloween agora esse aqui é extremamente bonito ok feito isso falou valeu agora 12 travessoras eu particularmente achei legal esse evento tá imagino eu que a quantidade realmente ia uma extrapolada mas pela qualidade dos itens imaginei que isso também não seria um bagulho tão fácil assim de pegar mas vamos lá doce ou travessuras travessuras perdão durante o evento os montes elite 35 mais terão chance de dropar jujubas cupcakes e pirulitos ok os jogadores irão trocar os doces pela sacolinha surpresa na sacolinha surpresa poderão receber itens da loja de cristal ou sofrer travessuras eles deverão ir no npc embaixadora de halloween que será encontrada no centro da clareira estrelada para trocar seus doces e pela sacolinha surpresa provavelmente vai ficar ali do lado daquela tocha que fica ali perdido essa sacolinha surpresa os jogadores irão precisar de 100 jubilhas 100 cupcakes e 100 pirulitos realmente espero que o drop disso aqui esteja alto porque senão durante a semana você não vai conseguir mais do que não vai conseguir abrir tipo assim se o drop tiver 30% vocês não vão conseguir abrir mais do que 4 caixinhas dessas durante a semana toda então espero que pelo menos o drop esteja entre 50% e 100% vamos lá o conteúdo das sacolinhas o jogador receberá aleatoriamente um item um item apenas aleatório dos itens e das travessuras abaixo aí você ganhando você acertando o doces você vai poder achar de ganhar um fragmento supremo do cosmos para quem não sabe isso aqui é para você transformar a sua constelação da laranja para vermelho uma pedra de evolução de trágico você já conhece custa 40k de cash isso aqui eu achei muito pouco tinha que ser pelo menos mil cristal perfeito da alma mil 100 é muito pouco acho que não é o caso isso aqui é o revés que você pode estar ganhando mas também ao mesmo tempo não que são 20 honra 20 de 500 de honra eu achei bem eu achei que eu acho que muita gente vai ganhar isso 3 tickets de sorteio poderia ter sido um pouco mais pelo menos uns 5 ou 6 3 é muito pouco é pouco você pode pegar a travessura então achei pouco 5 habilidades do mestre é bom é útil 1 pacote de montaria celestiais de celeste gente não confunda o pacote de montaria celeste são o pacote de 400k é o mesmo atributo das montarias antigas ok não das novas então por favor não confunda 20 pergaminho oculto sobrenatural isso achei muito legal 5 jades de infinito isso aqui achei ótimo para quem não sabe qual jades de infinito é a gema de 40% de HP isso aqui é muito bom e um pacote de traje assustador que eu também achei muito legal vocês podem estar pegando já o traje do novos atributos para o seu personagem aí é as travessuras provavelmente que vai ter de jeito com isso aqui ativado o jogador fica 50 com 50 de velocidade de movimento por 2 horas o jogador perde 25% de HP por minuto por minuto por minuto durante 1 hora vai ter um momento que você vai morrer doideira o personagem fica mais morto do que vivo o jogador perde 500 de defesa durante 2 horas o jogador perde 500 de HP por cento detalhe 500% de HP durante 2 horas o jogador perde 500% de ataque por 2 horas esse evento aqui eu super aconselho vocês fazerem durante a semana inteira não abre nada fica só acumulando 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 no último dia na terça-feira 8 horas da noite você vai lá e troca tudo sacou? porque senão mano eu acho que vai acabar dando acabando como quando tem muita informação assim cara quando um evento que tem muita informação tende a ter bugs então é melhor vocês abrirem no último dia o penteado zumbi os atributos são do melhor atrás do jogo e o feminino é muito foda muito foda mesmo o feminino também é legal mas o feminino roubou a cena ok? agora vamos pro evento que eu achei o evento de retardado tá? o cara que criou isso aqui ele não tem a mínima noção do jogo é um cara totalmente não tem nem palavras pra descrever o que esse filho da puta fez vamos lá vou explicar o evento pra vocês durante o período que eu tenho jogadores de level 150 a mais elite level 300 a mais poderão se dirigir ao NPC mestre de eventos na clareia estrelada e retirar a missão montando o seu quebra-cabeças tá? vamos lá aí você vai lá e tem essas 1, 2, 3, 4 5, 6 e 10 eu não sei onde foi para as outras missões mas de boa enfim né? aí tá vamos lá a missão consistirá em juntar 36 peças diferentes que formarão a imagem do azul cristal 2 que é essa imagem bonitinha aqui para adquirir as peças os jogadores deverão completar as seguintes missões vamos lá aí vem a ideia de jirico de jirico campo de batalha de cengolha só aí já começa que ele não colocou a descrição mas provavelmente são 21 tá? batalha de recursos são 7 entrega são 14 14 tá? aí você ganhará o número de peças de 1 a 6 do quebra-cabeça missão 2 a escada de cristal até o 100 7 vezes um dia de vidalha 70 vezes redenção 21 vezes aí você ganha da 7 até a 12 missão 3 domínio de nirvana a dg do 35 a dg do 55 e as duas dgs do 75 tem que matar 30 30 30 e no óreos vai ter que ser 90 tá? vamos lá você ganha do 13 a 18 aí missão 4 tem que fazer a secretaria celestial é... santuário do destino gruta de bright ruína de palácio e castelo sangrento sangrento tirando que a primeira tem que matar 100 a do destino 30 30 30 30 que aí você vai ganhar do 19 até o 24 a missão 5 caçada diária 140 caçada diária 7 dias de caçada diária 7 chuva de bênçãos 7 banho abençoado fazendo isso você vai ganhar do 25 ao 30 a missão 6 você vai precisar de 40 gemas da escada nível 1 40 nível 2 40 nível 3 e 40 nível 4 150 d sendo que na última semana não teve evento de gold então significa que provavelmente ninguém tenha gold mas não vamos botar 150 d 100 em cima de contra mestre provavelmente isso aí todo mundo tem e aí você vai receber as peças 31 até a 36 ao juntar as 36 peças o jogador poderá se dirigir novamente o npc mestre de evento na parede estrelada e retirar o pacote puzzly king ok esse pacotinho bonitinho aqui tá e dentro do pacote você vai ganhar todos esses itens aí vem pedra de evolução do traje 2 você vai ganhar 2 vai poder transformar qualquer traje tá que você quiser 50 vergamim oculto sobrenatural mil penas da tormenta mil penas da promessa 200 caixas surpresa pra quem não sabe qual é essa caixa surpresa é a caixa que você pega dentro do evento no mesmo horário da gvg eu sempre esqueço tem um evento que você faz deixa eu ver o nome do evento aqui desligar isso aqui aqui o evento do tesouro no último andar você pode pegar 4 caixinhas por dia tá e aí você vai ganhar 200 caixas surpresas o que vem nessas caixas surpresas vem é pode vir gold pode vir é o evento que já tá dando que é o fragmento fragmento para a garagem negócio lá para juntar as armas pode vir pacote branco para você upar a torre pode vir um itemzinho lá para você poder transformar o teu item de pet de laranja para vermelho e entre outras coisas que no momento eu não lembro aí pacotão perdão pacotão da sorte vezes 50 pedra de evolução de signa vezes 15 token de fusão de cada vezes 200 vinculado eles sabem que a porra do item vinculado não funciona o cara tem que ter um item desvinculado no baú para poder usar esses 200 cabeçada cabeçada caixa de batalha gama x5 chave gama x5 tipe de sorteio x10 mil lascas de alma 20 magoei 50 cristal rosa e 50 cristal azul além disso vem uma pedra de buff permanente rock puzzly king e o título de puzzly king a pedra de atributo vai dar esses atributos aqui lembrando que essas pedras de atributo geralmente ficam no seu inventário e o atributo do título é este aqui a pedra terá status acumulativo exceto com pedras no mesmo nome ou seja não será cancelada por outras pedras já existentes no jogo então olha só o débil mental que criou esse evento acho que ele não tirou em consideração que 70% do jogo do lado de cristal trabalha estuda tem vida social tem coisas para fazer aí o o inteligentíssimo senhor fulano de tal que criou esta merda desse evento tem probleminha mental porque ele não pensa nessas coisas entendeu ele quer que as pessoas fiquem dentro do jogo só que as pessoas tem compromisso então o queridíssimo retardado fez tantos eventos tão bons antes até mesmo depois eu não vou falar do bônus especial de halloween esse foi o único evento que eu vou te falar uma coisa cara muita gente vai querer vai tentar fazer esta merda e vai falhar porque precisa dessa esse atributo da pedra aqui porque é o último 40% de HP entendeu 40% de HP 30% de defesas físicas e mágicas 20% de ataques físicos e mágicos então o insilientíssimo animal do caralho entendeu já que era pra pensa comigo se você pensar um pouco ou de repente sei lá quiser rodar entre os servidores vai perceber que os servidores não estão muito cheios e aí o que vocês fazem vocês veem de lançar um evento fácil de junções entre os servidores para que isso traga o povo que parou de jogar porque está chato não você bota um evento extremamente difícil e 70% da comunidade da asa cristal não vai fazer porque se trabalha faz as coisas então pensem na porra do evento antes de postar esta merda e eu tenho quase certeza que essa porra está bugada quase certeza porque quando tem um evento que tem muita informação por algum motivo não dá certo vai acabar bugando alguma coisa vai ter algumas missões vão atrapalhar não vai contar então por favor cara pinça bem antes de criar a porra de um evento a premiação é boa mas o jeito de se conseguir é uma bosta é uma bosta agora se cria o mesmo evento largando esse canal você faz que vai ficar aqui vai vai ficar dropando sei lá com 10% de chance de drop 10% de chance de drop entendeu cada pecinha cada pecinha dessa pum 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 e escolhe sei lá são 36 peças então escolhe deixa eu ver aqui 6 peças dessa você precisa só dá para conseguir ou você fazendo escada ou você fazendo sem gole ou você fazendo isso ou fazendo aquilo aí um de cada de boa agora você criar esse circo todo ok ninguém vai fazer essa merda ninguém só vai fazer quem fica liberando dentro do jogo um dos piores eventos de criação que eu já vi vocês já fizeram tanto evento bom os cara vem e vocês fazem e fazem essa merda realmente estou decepcionado esperava realmente que o cara que criou isso aqui se ele tem a cabeça para criar isso aqui acho que ele pode criar uma parada mais simples para que as pessoas voltem a jogar porque se a gente quiser jogar com dificuldade a gente vai jogar World of Warcraft vai jogar Perfect World vai jogar qualquer outra merda de jogo que é difícil então pensa direito na hora de criar porra do evento esse evento é ridículo ridículo ok falou valeu falou valeu vamos para o próximo evento aqui esse evento que eu gostei bastante muito mesmo muito mesmo eu estou vendo que gradualmente eles estão aumentando de 10 em 10 reais começou assim começou com 50 que era o papai dava um bônus depois foi para a primavera que é 60 e dava um bônus agora é com 70 e também dá um bônus dá um bônus inferior ao que estava dando antes dava então tipo assim eu acho que já já chega no meio termo entendeu já já vocês chegam no valor meio termo do que da quantidade de cash que seria justa mas ainda está justo até porque não dá só cash dá ponto também então vamos lá bônus especial de Halloween durante o evento jogadores que realizarem uma recarga de 70 reais 14 reais ou mais poderiam ir a um NPC super ofertas e obter sua abóbora mágica de cristal aqui no super ofertas aí está ali bônus especial de Halloween quando você pegar a abóbora mágica de cristal 1 ela vai fazer o seguinte o item poderá ser usado uma vez por dia durante 7 dias a cada clique dará o personagem 30 mil cristais ok e 30 mil pontos de loja se é 7 7 vezes 30 210 de cash tá 210k de cash e 210k de pontos de loja então está show show eu aconselho vocês não gastar esse ponto de loja até porque olha só deixa eu abrir aqui pontos a validade é no dia 30 nós estamos no dia 29 então amanhã essa validade se encerra caso depois da meia noite vai se encerrar essa validade aqui aí provavelmente na próxima semana vai voltar uma validade de sei lá de mais 30 dias aí o que eu aconselho é vocês podem pegar essas espadas aqui ó ok pra vocês botarem no item de vocês entendeu eu viajei aqui eu tava achando jurando que essas espadas eram 250k de cash mas é 150k então basicamente vocês botando 70 conto antes que anteriormente era só com 500 reais agora com 60 conto vocês vão estar conseguindo pegar o molde da relíquia ok pra vocês estarem fundindo na sua relíquia superior e desta forma vocês pegando um atributo massa ok um atributo bom então esse evento aqui foi realmente muito bem criado top de mim parabéns a moderação por esse esse evento ok então gente a ideia que eu tenho pra dar pra vocês nessa semana seria o que acumulem bastante desse deus de licário que já tem bastante tempo que não vem moedas importadas e aqui tem dois itens que acabam ajudando muito vocês na moedas importadas então façam esse evento acumulem bastante disso aqui que provavelmente mais pra frente já deve estar vindo eventos de moedas importadas muito obrigado mesmo a moderação por ter trazido o super colheita da clareira estrelada e realmente a gente tava precisando muito disso parabéns pelo evento doces e travessuras lembrando aconselho vocês a acumularem toda semana entendeu e deixar pra abrir só no último dia mesmo tá é um atributo quebra cabeça que foi um tiro no pé não foi nem um tiro no pé foi um tiro no cu ok e o bônus especial de Halloween que foi excepcional esse evento parabéns a moderação ok muito obrigado valeu galerinha partiu fui